Música Olá! Seguimos com o especial Olhar Independente 12 anos. Hoje revisita o ano de 2011 e exibe o curta Pátria Armada Brasil, da realizadora moçoroense Marbenes Maia. Vamos ver? Música Olá! O Olhar Independente de hoje dá voz às vítimas dos anos de chumbo no Brasil. Pessoas que atualmente moram em Mossoró, narram suas histórias e dramas, vividos nos anos sombrios da ditadura militar. Vamos assistir agora Pátria Armada Brasil. A ideia do Pátria Armada Brasil surgiu a partir de uma disciplina proposta em sala de aula de a chamada Agência Experimental em Radialismo, onde nós alunos fomos estimulados a produzir vídeos com temática livre. Então, como o assunto de ditadura militar sempre foi um assunto que muito me chamou a atenção, que muito me atraiu, aí decidimos optar, o grupo decidiu optar por esse tema. Fomos atrás de entrevistados aqui em Mossoró, que vivenciaram na época torturas. Fizemos entrevistas com essas pessoas e cada uma revelou uma história muito interessante. Além dos depoimentos, o vídeo conta também com simulações. Nós tentamos fazer uma retrospectiva da época, tentamos simular a época. Fomos atrás de um local, que é um beco aqui em Mossoró, que ainda guarda características da época. E gravamos nesse beco, reproduzimos o figurino da época, acessórios da época, como o charuto, tudo para que se aproximasse e desse um clima ao período dos anos da ditadura militar. Fomos indicados pela Universidade do Estado para representá-la no Esforcon Regional. Na ocasião, fomos premiados e fomos representar o Nordeste na etapa nacional. Quanto para a nossa grata alegria, também fomos premiados. Desde então, a repercussão tem sido muito boa. Colégios têm apresentado esse documentário. A população mossoróense tomou conhecimento do documentário. Fizemos uma exibição aqui em Mossoró, onde contou com a participação da população. E agora está sendo recebido em colégios. Esse vídeo está servindo aos alunos como um instrumento de estudo. Música 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 Abertura Durante duas décadas, a história deste país foi tingida de sangue. A ditadura militar instaurada em 1964 cerceou as liberdades democráticas e reprimiu os descontentes com muita violência, tortura e morte. Entre aqueles que derramaram suor, lágrimas e sangue em seu clamor e luta por liberdade, alguns residem hoje em Mossoró, Rio Grande do Norte. Neste filme, eles vão falar do que viram e viveram na Pátria Armada Brasil. Abertura 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 contatos com o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Daí, eu já estava orientado pelo partido, já fazia cursos de formação marxista. Em 1967, após a queda, após a prisão, nós fomos levados para o DOI-CODE, que era o centro DOI Departamento de Operações Internas, CODE, o Centro de Cooperação de Defesa Interna, DOI-CODE, que era o centro de tortura para repressão mesmo. Tanto que quando eu caí, os policiais já foram logo dizendo, você está condenado à morte, nós não queremos papo com você, desse jeito. E identificaram o meu endereço porque o endereço onde estava a minha companheira, porque quando nós deixávamos qualquer aparelho, aparelho era o local onde nós morávamos, a gente denominava de aparelho, porque era um aparelho também, claro, era um aparelho onde a gente trabalhava, fabricava bomba, fabricava todo o material necessário a qualquer operação que nós tivéssemos que realizar. E então, quando você sai, a norma interna de segurança da organização era estabelecer se você sai, se estabelece do horário do ponto e dá uma hora de segurança para voltar. Se dentro desse espaço, de uma hora você abrir, realmente você não cumpriu as normas da organização. Isso aí é passível de punição. E eu estabeleci para ela, como nós estávamos, o ponto era de onze e meia, você tinha uma hora, doze e meia, eu tinha mais trinta minutos de vitória de Santo Antão, porque eu caí em vitória de Santo Antão e o nosso aparelho era em gravatar. muito próximo. E então eu estabeleci um prazo, acertei o prazo com ela de até duas horas. Ela teria alternativas para sair, esvaziar o aparelho e cortar as quedas ali. As consequências eu que assumisse, você que assume. Você caiu, você assume as consequências. Até quatro horas da tarde, eu estava na tortura, os caras diziam que, é, tudo bem, agora vamos lá em gravatar e vamos no aparelho dele. Tudo bem, quatro horas da tarde eu estava tranquilo, mas não confirmei endereço, não confirmei nada. Eles tinham lá. Foi quando eu disse, vocês não vão encontrar mais ela, não. Quando eu disse, não vão encontrar mais ela, não, os caras se desesperaram, começaram a me espancar mais ainda, tá certo? E de fato, quando chegou em gravatar, eles me disseram na rua, me diga onde é que fica a casa, não. O endereço está aí, eu não sei onde é que fica, não. Não digo, não. E não disse onde é que era a casa. Eu não saí na rua para entregar a minha companheira. Não faria isso. Eles saíram na rua e saíram perguntando as pessoas onde é que ficava a rua. E eu fiquei numa caravan, me lembro bem disso, um policial, eu atrás algemado, não é? Quando nós ouvimos um tiro, né? Isso aí é que me deixou apreensivo. Eu disse, mataram minha companheira. Quer dizer, a companheira estava lá. E você realmente, você se preocupa. Aí o cara sai, acompanha quando vai dar a volta e vê uns caras que ainda estavam na rua. Chegam lá, aí chegam diante do aparelho da minha casa. Aí, me retiram bruscamente, me levam para dentro. Quando eu vi, ela estava, estava já sentada, não é? Sendo espancada. Eu estava numa cela em que, de outro lado da parede, divisões que eles faziam, tabicos, tudo. Claro, bem em frente à minha cela. Não deu para ver, claramente, ver fisicamente, materialmente, as torturas pelas quais ela estava passando. Mas, ouviu o gemido dela, ela chamava muito por mim. Ali, ela foi levada, acredito, ou a loucura, ou... Ela foi levada a uma situação desumana, em tal nível que ela perdeu toda a sua condição de humanidade, né? Toda a sua condição. Perdeu a vontade de viver. Para mim, eles levaram a Natália num processo frio, né? De esmagamento de personalidade, de pressão psicológica, até o limite. Eu disse, olha, essa companheira não tem nada. Eu deixei ela fora, não tem compromisso com o movimento, não tem nada. Ela me acompanhou apenas. Assumiu que deveria me acompanhar e me acompanhou. Quer dizer, eu tentei. Claro, você tem que fazer isso. Não tinha dito nada, realmente. Aí, ele disse, não, mas tá aqui, tem que falar. Não tem esse negócio, não. Aí, pronto. Essa foi a última vez que eu vi a Marina, a companheira, a convida. A tortura, claro que ela vai deixar muita marca, né? Porque eu passei por esse processo, né? Ainda hoje, sofro as sequelas, sequelas vivas, fortes disso aí, né? E consegui superar. Hoje, em relação ao que eu estava, tô muito bem. Pra mim, valeu. Mesmo com a morte da minha companheira, se eu estivesse morrido nas torturas, e ela estivesse aqui no meu lugar, depondo, ela responderia do mesmo jeito. Porque ela tinha consciência do que estava fazendo. E aí E aí Tchau, tchau. Eu tinha 17 anos, estudava no Liceu do Ceará. Eram alunas, assim, bastante conscientes politicamente, né? Tinha uma vida política lá dentro do Liceu, muito intensa. Qualquer acontecimento político, o Liceu estava presente sempre, não é? Depois eu entrei num banco, um contínuo, depois fui promovido, mas comecei a participar do movimento bancário. Foi nessa época, então, que eu fui, entrei com o vice-presidente dos sindicatos bancários de Fortaleza. Em 67, em 68, em agosto, setembro de 68, me recordo bem se em agosto ou setembro, nós fizemos uma greve bancária, que foi a primeira greve bancária no Brasil, aconteceu em Fortaleza. Até aí, tudo bem. Quando foi no dia 14 de dezembro, né? Que veio dia 13, foi o ato institucional. No dia 14 de dezembro, eles foram me buscar, de madrugada, na minha casa, né? Nos levaram para a escola de aprendiz marinheiro. E nos colocaram, cada um, um calabouço lá, né? Então, ficamos do dia 14 até o dia 30, presos lá na Marinha, né? Depois fomos soltos. Aí eles... eu estava em casa, passei o Natal em casa, tudo bem, né? Tudo bom. De repente, alguém telefona anonimamente e diz para que eu saia isso, porque eles iam decretar minha prisão presentiva, baseado na Lei de Segurança Nacional, né? Eu disse, bom, quem espera para o tempo ruim é Lagedo, né? Peguei um ônibus e fui para Recife, de Recife fui para o Rio de Janeiro e fiquei por lá. Ninguém sabia onde eu morava, nem onde eu trabalhava, né? Quer dizer, eu não dizia para ninguém, a não ser meus colegas ali de banco, mesmo que eram de lá do Rio de Janeiro, não sabia meu passado. Aí fui para São Paulo. Em São Paulo eu criei outros documentos, né? Eu comecei a fazer faculdade, né? E comecei a dar aula. Criamos a primeira diretoria, fundamos essa associação de professores para depois transformar em sindicato de professores de ensino particular. E, de repente, o presidente da associação foi preso. Foi preso por envolvimento com o Partido Comunista, que nós éramos também ligados. E aí esse cidadão não... Foi fraco, né? Não culpo, não. Eu acho que ele não resistiu e aí levou uma pancada de gente, né? Isso foi a primeira vez que eu fui preso no doicode lá de São Paulo. Mas eu já estava com uma concepção diferente. Eu achava que não, que a luta armada não era o caminho para se derrubar a ditadura. Eu achava que só a luta social nos sindicatos, no partido de oposição... O partido, digamos assim, o MDB, era a oposição consentida, mas era um lugar onde você podia desenvolver um trabalho político. Aí, em sindicatos, em associações, em entidades civis, era esse o caminho. Nós fomos processados e depois eu fui absorvido, né? Acho que um mês depois que eu tinha sido absorvido, fui preso de novo, né? Aí até eu falei para os policiais, mas rapaz, eu acabei de ser absorvido, mas vai preso de novo. Mas eu tive muita sorte porque eu apanhei muito, levei muito choque elétrico. Bom, aí depois de um certo momento, Eu já tinha passado por muitas dificuldades, muito sofrimento, mas... Aí eles trouxeram o Luiz, eles trouxeram o Luiz e... E foram fazer o que eles chamavam de acariação, né? O Luiz muito arrebentado, o Luiz estava só o trapo. Um trapo... Mas ele ainda teve a firmeza. Ainda teve a firmeza e a coragem de dizer. Ele não é do nosso grupo, ele não tem nada a ver conosco. E foi torturado mais vezes e ele disse, ele não tem, ele é meu amigo particular e não tem nada a ver. E conseguiu convencer. Eu fiquei mais 40 dias. A vez que eu sofri mais, né? Mas não fui processado. A pior lembrança que eu tenho, minha filha, não foi, digamos, nem as prisões. Os momentos de tortura são momentos de dores profundas, de sofrimento. Mas, digamos assim... Momento ruim é quando a gente tem decepção política. Eu entrei na carreira jornalística até por causa desse movimento todo que estava acontecendo. Primeiro fiz estágio no jornal Última Hora, que era um jornal de circulação, de Samuel Weiner. E a gente tinha toda essa visão de desigualdade social. Tinha as favelas e a distribuição de renda. Então, se eu comecei a ter visão, assim, questionamentos sociais, eu acabei mudando para o jornalismo por causa disso, sabe? Um dia eu estava na janela do meu prédio quando parou o carro do DOPS. Era o pavor da época. Parou o carro do DOPS na frente do meu prédio. No meu apartamento, na minha casa, por acaso, eu tinha umas pilhas de jornal, né? Movimento, opinião. Os caras entraram e desceram. O prédio lá em Santa Tereza, eu morava no Rio Santa Tereza, os prédios, você sobe e desce. Tem andar para baixo e para cima. E a rua é aqui. Aí entraram. Eu quase morri de medo. Falei, pronto. Me acharam aqui, como? Mas não. Na verdade, era um aparelho que tinha no meu prédio e eu nem sabia disso. De tão secreto que eram as coisas, entendeu? Tipo assim, naquela época foi muito importante também uma revolução cultural, sabe? Porque, por incrível que pareça, a caretice da ditadura, os militares, né? Ao mesmo tempo, em Ipanema tinha uma galera que andava de... Você viu? Eu conheci o Gabeira com a sunga de crochê, que foi um escândalo naquela época. Caetão do Veloso também. A gente ficava lá... Estava todo mundo começando assim, né? Eles, a carreira deles. Então, era um escândalo. Imagina um homem de tanguinha de crochê, entendeu? Era para contestar mesmo. Tipo assim, revolução. Por outro lado, entendeu? Já que não pode, pelo lado comunicação, falar. Então, a revolução, acho que teve uma revolução cultural. O questionamento de tudo isso. Até os hippies, né? Teve nessa época também que surgiram o movimento hippie. Quanto a gente está toda numa sociedade careta, né? A Natália nasceu em Mumbaça, né? Município de Martins. Hoje, Frutuoso Gomes. Ela toda a vida foi bem calma, bem tranquila, né? Se dava com todo mundo. Ela namorava. Aí quando falou em casar, eu perguntei a ela, né? Se ela sabia que ele era de esquerda. Ela disse, sabia, né? No jornal, não sei se foi diário de Pernambuco. Tinha a notícia, né? Que ela tinha sido se enforcado, né? Na prisão lá em Recife, né? Que eu sabia que não foi, né? Sabia que eles matavam. Eles matavam, não iam dizer que tinham matado, né? Diziam que a pessoa se enforcou, se suicidou. Fui. Na mesma noite eu fui pra Recife. Cheguei lá no DOPS, perguntei. Aí disseram que ela tinha morrido, né? Tinha suicidado. Aí tava no cemitério de Santo Amaro. Aí eu fui lá no cemitério de Santo Amaro. Que era no centro mesmo. Aí lá o coveiro me mostrou a cova. Aí eu trouxe, né? Que a mamãe queria, né? Exigiu que fosse buscar. Aí eu fui, né? Aí tá errado aqui no cemitério, né? São Sebastião. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O olhar independente de hoje fica por aqui. E pra exibir seu curto aqui na TVU é super fácil. Baixa você entrar em contato conosco. Mande um e-mail para olharindependente.tvu.ufrn.br Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí